Todo tipo de irregularidade está sendo verificada, né? Por parte das polícias a gente está verificando a questão da procedência de peças que está vindo de roubo, de furto de veículo. A Receita Estadual está verificando a questão de alvarazes de funcionamento, esse tipo de coisa. O bombeiro verificando questões de segurança de instalação, né? Então está sendo feito um pente fino, né? Nesse tipo de estabelecimento para ver se tem condição de funcionamento. E se esse funcionamento não está ocorrendo com venda de peças de veículos, vinda de oriundas de furtos e roubos. E a gente consegue desarticular a fonte desse tipo de roubo. Porque a pessoa, geralmente os roubos, os veículos que não são localizados, são utilizados em desmanche e tudo mais. Então a gente consegue realizar essa fonte, a gente consegue, a curto prazo, ter uma redução nesses crimes de roubo de veículo, combatendo o receptador.